Procuradora-Geral da República pede ao TSE a impugnação de candidatura do ex-presidente Lula. Na Itália, sobe para 39 o número de mortos em queda de ponte em Gênova. Dia de falar das estreias nas telonas. Tem ação com Denzel Washington. E filme nacional. É a comédia dramática Como é Cruel Viver Assim. Eu quero fazer esse sequestro. Não, amor, você não quer. Você não sabe o que você está falando, Vlad. Talvez se esse filme não tivesse humor, ele fosse pesado demais, né? Porque seria trágico demais. Acredite, a rainha do pop e Madonna completa 60 anos nessa quinta-feira. Eu sou Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando da violência no Rio de Janeiro. Pelo menos duas mulheres e um professor foram assassinados nas últimas 24 horas na cidade. Paulo Serra de Souza, de 60 anos, estava com a família na Barra da Tijuca. Segundo a polícia, dois criminosos se aproximaram do carro em uma moto. Depois da abordagem, um deles fez o primeiro disparo. Na sequência, a moto parou em frente ao veículo. O homem desceu e atirou outra vez. Um dos tiros atingiu a cabeça do professor, que morreu no local. Os outros ocupantes do automóvel não se machucaram. A gente está trabalhando com a hipótese de latrocínio, tendo em vista que os tiros foram efetuados no momento que o carro se movimentou, mas também não descartamos a hipótese de homicídio. Também na Barra da Tijuca, uma câmera de segurança flagrou a ação do criminoso, que aconteceu na frente de um condomínio na tarde desta quarta-feira. Karina Garofalo, de 53 anos, atravessa a rua. Um homem se aproxima, saca a arma e atira várias vezes. O bandido ainda não foi identificado. No Morro da Mineira, a vítima foi Tânia Maria Mello, de 54 anos. Ela levava o neto à escola quando foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre policiais e traficantes. Uma explosão na Universidade Federal do Rio de Janeiro deixou três feridos. O acidente aconteceu quando uma estudante manipulava ácido nítrico em um dos laboratórios. A jovem teve 20% do corpo queimado. Ela está grávida e segue internada. Outros dois técnicos também tiveram ferimentos leves. O médico Denis Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, vai responder por homicídio doloso no caso da morte da bancária Lilian Calisto, no Rio de Janeiro. Na denúncia, o Ministério Público afirma que o cirurgião atuava de maneira irregular, sem qualquer especialização, para realizar a bioplastia na vítima no mês passado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Além dele, foram denunciadas Maria de Fátima Furtado, mãe do médico, a secretária e namorada de Denis, Renata Cirne, e a empregada doméstica, Rosilane Pereira. A Procuradora-Geral da República pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que a candidatura de Lula à presidência seja rejeitada. Segundo a Raquel Dodi, o ex-presidente não é elegível. O questionamento será analisado agora pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é vice-presidente do TSE. O registro da candidatura de Lula foi acompanhado em Brasília por cerca de 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Apesar do ex-presidente estar inelegível, de acordo com a lei da ficha limpa, o candidato à vice, Fernando Haddad, mantém o discurso. O presidente é o Lula, rapaz. E outra, independente do que acontecer, nós vamos reconduzir o Lula à presidência. Você pode ter certeza disso. Outros 12 candidatos à presidência foram registrados. Álvaro Dias, do Podemos, Cabo Daciolo, do Patriotas, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB, Jair Bolsonaro, do PSL, João Amoedo, do Partido Novo, João Goulart Filho, do PPL, José Maria Eymael, da Democracia Cristã, Marina Silva, da Rede, e Vera Lúcia, do PSTU. A partir de agora, as candidaturas vão passar pela avaliação da justiça eleitoral. Como o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá, pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e, portanto, impedido de participar da disputa pelo Palácio do Planalto. Então, com os registros feitos, nesta quarta-feira abriu-se um prazo de cinco dias para eventuais pedidos de cancelamento das candidaturas. Eles podem ser feitos pelo Ministério Público, como no caso de Lula, ou por outros candidatos e até partidos. O juiz Sérgio Moura adiou para 14 de novembro a interrogatória do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. O magistrado alegou que a data inicial, 11 de setembro, coincide com o período de campanha política e a alteração é para evitar aí uma possível exploração eleitoral. Na decisão, o juiz lembrou que, apesar de preso, Lula se apresenta como candidato à presidência. O motorista embriagado causou um grave acidente na cidade de Joinville. A mulher está atrás do próprio carro, colocando compras no porta-malas, quando o veículo em alta velocidade atinge a vítima e o carro em cheio. Ela teve as duas pernas amputadas e permanece internada em estado grave. O autor da batida se apresentou à polícia dois dias depois, acompanhado de uma advogada. Uma tempestade inundou a pista do aeroporto internacional de Haiku, Meilang, na China. Passageiros e tripulantes precisaram caminhar na água para entrar e sair das aeronaves. Apesar do transtorno, não houve muitos atrasos ou cancelamentos de voos. Na Indonésia, uma imagem inaceitável e triste. Um menino de dois anos aparece fumando. Os pais contaram que o garoto chega a consumir dois maços inteiros por dia. Disseram ainda que, no início, o pequeno pegava as bitucas que eram deixadas na calçada, onde eles têm uma barraca de alimentos. Mas, há cerca de dois meses, o filho começou a exigir cigarros inteiros e todos achavam engraçado. A mãe confessou que compra, senão ele fica agressivo, chora e não dorme. Que absurdo, hein? Na Itália, subiu para 39 o número de mortos na queda da ponte Morandi, em Gênova. Mais de 11 mil bombeiros estão correndo contra o tempo no local da tragédia em busca de mais sobreviventes entre os escombros. No começo da manhã desta quarta-feira, um resgate dramático. Os socorristas localizaram mais um corpo em meio ao amontoado de concreto. Aos poucos, os rostos do desastre começam a ser conhecidos. As primeiras vítimas já foram identificadas. São jovens, crianças e famílias inteiras que perderam a vida quando passavam em cima da ponte, na hora que tudo veio abaixo. Durante toda a quarta-feira, parentes de desaparecidos foram aos hospitais da cidade atrás de informações. Helena procura o cunhado desde ontem. O nome dele não está entre os desaparecidos e nem entre os pacientes do hospital. Ainda não sabemos nada. Testemunhas dizem que ao menos 35 carros passavam pelo local quando um trecho de 200 metros do viaduto desabou. O número de vítimas fatais deve subir. Estamos trabalhando em cima dessa hipótese. Considerando 35 veículos, então podemos supor que ainda restam algumas pessoas lá. A ponte Morandi, que passa sobre a rodovia que liga o norte da Itália ao sul da França, foi construída na década de 60 e há dois anos passou por uma reforma. Para o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, já há um culpado pela tragédia em Gênova. Ele acusou a concessionária que administra a rodovia e cuida da manutenção da estrutura. Disse que a empresa tem total responsabilidade pelo acidente. Revogaremos a concessão para a empresa. Além disso, as autoridades vão conduzir uma investigação criminal. Não podemos esperar pela justiça. Temos a obrigação de agir para que os cidadãos possam viajar em segurança. Por causa do risco de novos desabamentos, a Defesa Civil retirou mais de 630 pessoas do em torno onde a tragédia aconteceu. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica. Quase 100 pessoas morreram em dois ataques no Afeganistão. Em Cabu, um homem-bomba explodiu dentro de um centro educativo num bairro de maioria xiita. Quase 50 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas. Já na província de Baglan, o grupo extremista Talibã invadiu uma base militar e dois postos de controle. 35 soldados e nove policiais foram mortos. Os militantes roubaram veículos blindados e munição. Uma trégua na faixa de Gaza. O exército israelense reabriu a passagem de Kerem Shalom. A ligação estava fechada há mais de um mês em represália aos atos hostis dos palestinos. Dezenas de caminhões atravessaram a rota, que é a única de trânsito de mercadorias entre Israel e Gaza. A Turquia anunciou aumento de tarifas para dezenas de produtos importados dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a nova taxa para importação de carros é de 120%. Já para bebidas alcoólicas, 140%. Bens de consumo, como alimentos e cosméticos, também tiveram os impostos dobrados. A medida é uma resposta às decisões similares que foram aplicadas por Washington em relação ao aço e o alumínio de Ankara. O navio Aquarius desembarcou em Malta. Isso depois do acordo entre cinco países da União Europeia em receber os 141 imigrantes resgatados no Mediterrâneo na última sexta-feira. A embarcação ficou quatro dias à deriva. Agora, os refugiados, vindos de Eritreia e Somália, vão passar por exames médicos e serão distribuídos entre França, Alemanha, Portugal, Espanha e Luxemburgo. Em Londres, a polícia divulgou que é de origem sudanesa o homem que invadiu a praça do parlamento e atropelou três pessoas na manhã desta terça-feira. De acordo com a imprensa local, o Salih Kater, de 29 anos, chegou ao Reino Unido como refugiado, conseguiu o asilo e obteve a nacionalidade britânica nos últimos dois anos. Ele morava em Birmingham, não tinha passagem pela polícia e não era também conhecido pelas unidades antiterrorismo do país. Kater ficará em custódia por suspeita de atos terroristas e as três vítimas já foram liberadas do hospital. Vamos agora para as principais estreias da semana nas telonas? Para quem gosta de momentos nostálgicos, a recomendação é Christopher Robin, Um Reencontro Inesquecível. Esse filme conta a história de um menino, interpretado por Ian McGregor, que deixou de lado toda aquela imaginação e aventuras da infância quando se tornou adulto. A turma do ursinho Puff então aparece e ajuda ele a trazer a diversão de volta. Para quem curte ação em suspense, tem o Protetor 2, com Denzel Washington. A missão do motorista Robert McCall é proteger os fracos e oprimidos. Entretanto, a morte de uma amiga faz com que o objetivo se torne algo pessoal. Ele decide sair do anonimato para encontrar o autor do crime. Pedro Pascal também está no elenco. Outra opção é Mentes Sombrias. Aqui, uma doença mata a maioria das crianças e adolescentes da América. As que conseguiram passar pelo cenário apocalíptico desenvolveram poderes e acabaram separadas de suas famílias e levadas para uma espécie de campo de concentração. Uma das poderosas, Ruby, interpretada por Amanda Strangberg, precisa se esconder das outras crianças. O longa é dos mesmos produtores de Stranger Things e A Chegada. E chega às telonas a comédia dramática de Júlia Rezende, Como é Cruel Viver Assim, com a Fabiola Nascimento, Marcelo Valle, Débora Lã e Silvio Guindani. Claro que a gente foi lá bater um papo com o elenco. Desempregado, Vladimir só recebe porta na cara. Ele está cada vez mais desesperado, porque a companheira, Clívia, sonha com um lindo casamento. E bem nessa hora, quando parece não haver um caminho, surge Regina, uma amiga do casal, com uma super ideia. Com o dinheiro que esse sequestro vai dar, tu pode mandar tudo com... Com eles, se junta Primo, um vizinho enrolado que mora com a mãe. Oi, filho. Oi, mãe. Estava onde? Para de encher meu saco, mãe. Os brasileiros acordam todos os dias e falam, como é cruel viver assim, sem emprego, dinheiro, sem perspectivas, e o filme retrata essa situação, só que na ficção, a ocasião faz o ladrão. Essa ideia desse sequestro vem num momento muito oportuno para o Vladimir, né? É, veio porque ele está tentando se virar na vida, ele está tentando conseguir as coisas, ele tem uma negativa. E a partir daquele momento, ele fala, cara, não vou conseguir ir para frente, vamos sequestrar o senhor Ronaldo. Vamos lá, Jantália. Vamos virar a gente. Dos quatro, Clívia parece ser a mais satisfeita com a vida que tem. O chão, eu acho que ela flutua total, mas eu acho que é a que está mais bem resolvida, assim, que está mais feliz com a vida que tem, assim, não diria resignada, mas feliz mesmo, né? Antes mesmo de o sequestro dar certo, Regina já planeja passar os amigos para trás. Uma pessoa que é oprimida, desrespeitada a cada entrevista de emprego, ela tem uma urgência de reverter esse quadro, então ela vai com tudo, mesmo que ela tiver que passar por cima das pessoas. No primo, é o mais cabeça fraca, se deixa levar. Cada um tem os seus motivos muito definidos, né? E o primo, esse motivo dessa falta, dessa necessidade de autoestima, nessa necessidade de ser alguém. No drama, o que não falta é o humor. Nós estamos combinando é o quê? É o resgate! Eu quero que preste a questão a fazer essa voz! Talvez se esse filme não tivesse humor, ele fosse pesado demais, né? Porque seria trágico demais. Então, eu acho que falar sobre personagens invisíveis, que estão se sentindo totalmente marginalizados, sem espaço, conseguir falar disso com humor é uma maneira maravilhosa de comunicar com o público. Então, primeiro, eu vou pegar vocês! Vamos machucar ninguém, hein? Vamos, primo! Vamos, primo! Bora, Fildo! Pode voltar do início! Fica aí, gente, eu esqueci o mal. Há 20 anos, sem inéditas, o ex-vocalista do Journey, Steve Perry, está na reta final aí para o lançamento do álbum solo dele, batizado de Traces. A novidade completa só chega no dia 5 de outubro, mas, enquanto isso, a gente pode curtir esse clipe aí da canção No Erasing. Sir Paul McCartney continua apostando em músicas românticas com aquele toque pop. A nova da vez é For You, que traz uma mensagem, digamos, caliente. A composição e gravação foi feita em parceria com outra fera, o Ryan Tether, vocalista do One Republic. O álbum Egypt Station, do Eterno Beatle, chega no dia 7 de setembro para todas as plataformas. As cantoras Lana Del Rey e Chan Marshall, mais conhecida como Cat Power, lançaram a música Woman. A divulgação marca o retorno de Marshall, que estava meio sumidinha, sem lançamentos, há seis anos. A faixa estará no álbum Wanderer a partir do dia 5 de outubro. Vamos falar de esporte. Foram definidos três dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil. O Corinthians, por 1 a 0, venceu a Chapecoense e se classificou. O adversário do Timão será o Flamengo. Também, pelo placar mínimo, o rubro negro eliminou o Grêmio. Mais cedo, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Santos e a partida, olha, foi emocionante. Vamos ver um pouquinho aí. Mesmo precisando apenas do empate para garantir a vaga, a equipe mineira começou com força e abriu o placar com o Thiago Neves. É, mas o Santos não desistiu. Após belo chute de fora da área, Gabriel deixou tudo igual. No segundo tempo, Bruno Henrique cabeceou com perfeição e levou a decisão para os pênaltis. Enquanto a Raposa converteu todas as penalidades, a estrela do goleiro, Fábio, brilhou. Ele defendeu as cobranças de Bruno Henrique, Rodrigo e de Jean Mota. Cruzeiro classificado para a semifinal. E tem mais novidades do futebol, roda aí. Nessa quinta-feira, Palmeiras e Bahia decidem o último classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Como empatar um sem gols no jogo de ida, passa de fase, quem vencer? É um jogo bem difícil, né? Um jogo de mata-mata. A gente sabe que tem uma tensão muito grande. É um jogo diferente do Campeonato Brasileiro. Procurar fazer o nosso jogo em casa, impor o nosso ritmo de jogo para a gente sair com a vitória. Paulo Guerreiro foi recebido com muita festa pelos torcedores do Internacional, lá no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Depois, no estádio do Beira Rio, cerca de 5 mil pessoas prestigiaram a nova contratação. O Guerreiro vai vestir a camisa 79 do Inter, em alusão ao ano do último título brasileiro do Colorado. Nessa quinta-feira, a Madonna completa 60 anos e vai comemorar com uma grande festa, simplesmente em Marrakech, no Marrocos, gente. Ela revelou a viagem com vídeos e fotos nas redes sociais dela. O próximo álbum da Rainha do Pop deve ser lançado ainda esse ano, não deu muitos detalhes. Madonna chega então à terceira idade, super ativa e bonitona. Olha aí. Eu só quero ir para hoje hoje, me pôr me under a flash of light. Oh, let me blow up this house tonight. Oh! Por falar em talento, o show de hoje, né, o show, aliás, o show é seu de hoje, a banda destaque, é de rock paulistano e chama TREMA. O clipe é A Cada Passo, que tem a participação especial do escritor Pedro Pimenta, que teve as pernas e braços amputados depois de uma infecção generalizada. Essa música aqui faz parte do primeiro álbum autoral do grupo, que se chama Na Capital. Os integrantes são Márcio Zebini no vocal, Maurício Kido na guitarra, Marco Maia no baixo e o Rafael Black, que na bateria. Valeu pela participação aí, meninos, e olha, se quiser mandar o seu clipe, entra no nosso site, é super fácil de fazer inscrição. Boa noite, amanhã tem mais. Boa noite, amanhã tem mais. Tempo consumido Ritmado com o passo Mais um, mais um, mais um passo Muito apeto de mão De vez em quando um abraço Um sim, pra cada punhado de não E em se perder Faz parte do caminho Escolho o que esquecer Sozinho Sozinho